Carpenteiro do Universo Não sei por que nasci pra querer ajudar A querer consertar o que não pode ser Não sei pois nasci para isso e aquilo E o enguiço de tanto querer Carpenteiro do Universo Inteiro eu sou Carpenteiro do Universo Inteiro eu sou Estou sempre pensando em aparar o cabelo De alguém E sempre querendo mudar a direção do trem A noite e a luz do meu quarto eu não quero apagar Não, 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 não Pra que você não tropece na escada quando chegar Carpenteiro do Universo Inteiro eu sou Carpenteiro do Universo Inteiro eu sou Não sei por que nasci pra querer ajudar Pra querer consertar o que não pode ser Não sei pois nasci pra isso e aquilo e o enguiço de tanto querer Carpenteiro do Universo Inteiro eu sou Carpenteiro Carpenteiro do Universo